Então salve galera, eu sou a Dani aqui no momento de vocês pra mais um vídeo e mais um vídeo de Free Fire Se é da primeira vez aqui no canal, eu sou a Dani, seja mais que bem-vindo Galera, é o seguinte, a Garena mandou algo super legal pra mim É mesmo, é? E eu sou a primeira pra trazer aqui pra vocês novidades, né? É um pacote, galera, pacote caçador de ossos É uma skin lendária E até hoje eu sei, conforme eu vou jogando a partida, tá? Ela vai mudando Ai, que legal! Deixa eu confirmar aqui, ó, ela é uma skin lendária, tá vendo? Ela vai tá aqui Vamos lá, condição de nível Abata uma quantidade pré-determinada de jogar condições level 2 Sobreviva pelo tempo pré-determinado Conforme você vai usando, pelo que eu entendi O que? Efeito de abate? Ah, tá vendo ali, ó? Replay Não sei o que é Tá vendo, galera? Ela vai chegando algumas coisas, cê tá vendo? Não Vamos ver o que tem aqui, galera Vamos ver o que tem aqui que eu tô ansiosa pra ver Equipar, equipei tudo, galera Por favor, mude sua roupa lendária Vamos tentar ver aqui o que que rola, galera Porque é o seguinte, eu não faço ideia, tá? Eu tô totalmente confusa Vou botar o Alok aqui Vamos equipar o Alok E vamos ver aqui a skin lendária Vamos equipar... Ai, equipar Equipei ele aqui, galera Equipei o meu Alok com a skin lendária, beleza? Aqui tem um efeito de abate, beleza? Aqui vai aparecer algumas coisinhas Olha o cabelo, olha o cabelo, tá vendo? É isso, vou jogar uma partida pra vocês Acabei de receber essa skin lendária Bolada demais da Garena Muito obrigada, Garena Ela entra hoje na loja, meia-noite Então eu vou tá trazendo pra vocês E mostrando tudo, fechado? Olha o Alok, ficou bolado ou não ficou bolado? Quem gostou da skin Quem quer que eu traga sempre novidades Não esquece que é muito importante o seu like Então vamos pro vídeo E até já já Morri Tá marcado o cara lá Eu errei um Ui, velho Eee, papona, fogaréu Que papona, sai Eu tirei esse cara também Fogaréu, fogaréu Sai, tirei esse cara também Sai daqui Vene, tá aqui do seu lado Você vai morrer Nossa, o cara tá de doze Ó, peguei fogo, relaxa Tranquilo Eu tô safe Tô levando as costas ali Tem que matar ele, tá, senão Não, não Tem dois aqui, Léo Tem dois Márcia, não vai tanto, cocô Radim Tu de cara 98, Zé Vai no soco Ah, vou salvar o Léo Ó Ó, ó, ó Acho que tem mais um, viu, Rony Vem, tem Daniela Lá em cima, lá em cima Ele tá ruxando já, ué E vem tranquilo, viu Que toma a capa aí, ué Deu bem o de cima, deu bem o de cima Ô, mas o aqui, ó Tomou capa de 140 Atrás do caminhão da minha frente Esse branco foi aí? É Tomou capa de 140 Puxa, velho Ó, dei dois tiros de 20 Tô com vinho de vida, gente Finaliza não, finaliza não, Zé Boa Alguém matou ele? Não, não Nossa Ai, meu Deus Boa Eu com vinho de vida, velho Por isso que eu nem fui, Radim Não, ainda bem que cê fez isso, ó Se cê fosse junto Nossa, tô sem kit Então, né Galera Tô comendo, desculpa Nossa Ah, ah, ah Devolve o meu escar, devolve o meu escar O que? Eu já tava de escar Ah, deu Eu tô brilhando O que? Eu tô muito da bonita Lá em cima eu finalizei Cadê, então? Onde você finalizou? Lá em cima, onde que tá? Aqui? Será que eu não ativei meu toque? Ah, tá aqui o toque, Léo Não é esse daqui? Tem certeza? Aqui tem um toque É, deve ser assim Ó, obrigada Ó, obrigada Não, você fica me zoando Só porque eu peguei fogo Peguei fogo aí Ah, peguei O que você quer? Ai, ai É minha bunda Que bunda que é? Para Você tem piscolinha aí? Cara, tá um calor, cara É um calor, não calor É certo É o fogo garefa Não, gente É calor que tá em Santa Catarina Gente, misericórdia Tô falando pra vocês Então, calorão Aqui também tá Obrigada Aqui é tão frio, velho Ah, é? Ah, apagador de fogo aí, galera Lá na Hedro Por quê? Porque o quê? Porque o quê, Dani? Hum O cara é muito estranho De olhar com o homem Ué Eu tô muito da bunda dura Por quê? Muito duro Não é, não É, tem ali, ó Tá bom, pô, cara? Olha aqui Ó, tem o padrô aqui, ó O que é? Já tem o capa 1 e mais Olha que cara mais linda Nossa, mano Tem nada em coleta Aqui deve ter um monte de coisa, velho Aqui você vai ficar futeio Essa cidade aqui Já é ruim Caiara Azul? Você não acha uma arma Eu tô sem Melhorador Se alguém achar aí É o melhorador É? Também tô sem Tá sem melhorador? Alguém tem o melhorador aí? Tem o padrô ali em cima no morro Tem o padrô? Sim Ah, não vou voltar lá Você falou aí? Eu sou, eu não ouvi Eu também não Falei, tem o padrô É verdade Nossa, não ouvi não Também não Já passaram aqui já, viu? Já, de que levaram foi tudo Ah, eu não vou voltar lá não Tô com preguiça Alguém tem cartucho aí? Tá, vou voltar lá Tem, eu sou no MP Lá, eu volto com você Vamos lá, Dani Obrigada, Radinho Você é muito gentil Pode cansar com a minha filha Se você quiser Mas o que é isso? Bom, fecha lá pra pôs, cara E eu posso casar com você? Depende, você vai me pedir em casamento? Opa Leonardo Oi, pro galera Eu tenho que aceitar Que eu fico de vela sempre Quer namorar comigo? Criante Mas é a vida, piscinado Tá desembota Ah, não, o que? Vem, piscinado não pega ninguém, né? Eu não Não pego ninguém Dá, pega uma mulher que uma É, mas se só tem uma Como que você vai pegar mais? É, Leonardo Como que tu vai pegar mais, Leonardo? Por isso mesmo que ela pega mais menino que eu Vai, Leonardo Explica isso Como que você quer pegar mais mulher? Capicinado Ah, então Por isso mesmo eu falei que ela pega mais menino que eu Uhum Entendeu? Isso é uma lógica Bom, gente, eu tô muito da cara de tristonha Retina Por quê? Depois de 5 horas de live Ah, para É, é a Leonardo Tem cara aqui, eu acho Tô pobre, cansada Desamparada, tristonha Queria só uma massagem no pé Um pouco mais de pão de alho Uma o quê? Um pouco mais de pão de alho Eu não te queria Dá pra gente pensar até em casamentos Vícia? Tô blindada Tem um padrão aqui, ó Mas minha avó falando Vícia? Grigio Neto Oi Vícia? Tá me chamando tua avó? Não Tá, filho Dizem assim, qual que é a gíria que vocês usam? Tais Itaú 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 Pô, mas eu falo isso, eu não falo isso Oh Itaú 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 Oh, gente, eles só ficam falando isso Ah, então eu tava aqui Tô bebendo 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 Não sei Tô bebendo Pô, como que ele ia o poço assim se eu não matei mais ninguém? Ele só fica andando, eu acho Ou é por causa da cedo Caraca Ele vai funcionar, hein? Ele ficou lindo, misericórdia Parece o predador do... Agora eu vou pegar os aliens Ah, esse jogo é maneirão, hein? Agora podia ter um monte de... Sabe aqueles polvos? Podia ter os polvos Ah, não, aí você tá inventando muito free-file já, tudo bem Não, cara Eu tenho Porque tem os polvos, entendeu? Não, né? Já Mas se ele botou o alien, o predador tem que botar os aliens O predador vai predar... Tô te falando, cara Pesquisa pra te ver Alien versus predador pra te ver Misericórdia Tô sem gelo, viu? Eu também Procura pra te ver Se não parece igualzinho Tô te falando, cara Ele aqui, ó Igualzinho, ó Eu peguei fogo também, viu? Me respeita Fogaréu Vi sim Não viu, não Você perdeu a hora de fogo, né? Eu perdi? Você perdeu Perdi para outro dia Mas pega o fogo Fogaréu É uma vez no ano Você pega fogo? É, pô A gente falou isso? Não Não sei É O Daniela, o que é isso? Não, não Tô gravando Capeta Olha aqui Eita aí, mano E aí, gente? Vocês não pegam fogo? Depende Você pega fogo, Radinho? Eu sou... Ah, não, Radinho Pode não Ô, Radinho Muta aí o volume Pega fogo A gente tem cara aqui E daí? Eu ligo pra ti Tá bom Tem cara mesmo Nem gosta de ti Tá bom Você nem é meu amigo Ainda nem que esse cara é cego Lá vindo lá, ó Cego nada Cague ele, Radinho Ai, tá aqui Mataram? Tá meado Ah, não, velho Tá meado Vou salvar a pista Não, vai, vai, Radinho Fica na quadra Já finalizei Vou salvar Finaliza aí Radinho Já vi? Seleiro tem skipinho também, tá? Socorro Tô indo Deixa eu salvar Tá, salva aqui Tá salvando já? Tipo assim, ó Tem celeiro e tem skipinho, tá? Ah, Ruxando Decapa A minha arma Não, não, Ruxando não, Dani Volta Ele tá lá atrás, lá Não, tem dois Cara, tá aí, tá aí Não vou? Uhum Ah, tá aqui, velho Vamos finalizar Não deixa, não deixa Ah, não Outro finalizou Nossa, que isso? Boa Tá sem nada O outro tá ali atrás, ali, ó Todo mundo tá Todo mundo tá sem nada Tinha um gelinho Lá na garagem Cria gelo também, cara Uhum Estão sem gelo Nem vi o cara Nem escutei, na verdade Que isso? Você vai pra onde? Estão sem gelo? Na casa, na casa Ah, é, que casa? Que casa? Que casa? Tô lerdando É, eu acho É, é Cidral de dois andares Nossa, também é um capa monstro Coloca um gelo lá Que eu tenho uns três gelos Não tem, não tem gelo? Não precisa pegar o carro Ainda pega a safe Essa aqui? Aí é Ô, eu tinha seis gelos, Zé Sério? Eu tava pistando de um Eu só queria um também Não, mas eu peguei tudo aí, mano Eu peguei tudo daí Eu não tinha nem Eu não tinha nem um gelo Eu só tinha Eu tinha dois gelos A hora que eu cheguei na escola O piscinato Eu não tinha nem um gelo Piscinato Se você não tem dó Da minha pessoa Pega o carro Vai, pega a safe Não, mas eu ainda perguntei Se vocês queriam gelo Não falar nada Vamos, Radinha Aqui, ó O carro azul aqui, ó E lá Fomos nós É, você vai querer Deixar aqui Ou? Então, é Não, é Não, é Atropela, atropela, atropela Atropela, atropela, Radinha Entropela, atropela, Radinha Radinha, atropela, vai Dá a volta, Jesus Ah, tinha que... Já morrer, Dona Ah, não Eu queria atropelar ele Pela, Daliane Olha lá, ele ficou lá em cima Para atropelar ele O cara é que atropelou todo mundo Eu queria botar fogo Tá igual o... O dragão da Daenerys Como que é o nome? Daenerys Targaryen Daenerys A quebradora de correntes A... A... Põe, guerra aí A mãe dos dragões Pô, cara É que me afrontou Pô, cara Como assim, cara? Vocês tão... Pega a negativa Vai lá da ponte, lá, ó Ah, gente Ninguém Fica falando aí Atropela, atropela Voltando ele Não, Dani Você é doido? Não, Dani Tá bom, tá bom, tá bom Parei, ui, ui A gente também não pode nem... Não pode nem dar um turinho, cara Tô indo Um turinho a gente pode dar As pessoas ficam brigando com a gente Ui Eu faço só pegar pão? É claro Travou tudo Radinho Ali, ó Ali, ó Ali, ó Tem gente de radinho Nós vamos morrer Misericórdia Nossa Passa, passa, passa Radinho Vem embora, vem embora Vira, 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 vira Direita, pega a esquerda Isso, drift, radinho Pega a área de... Ó, agora ainda tem Deixa de trocar Vai, vai, vai Mete louco nada Tô, tô Sou pilota de fuga Vai Atropela, vai, vai Direita, direita, direita Não, aí Radinho Ô, Radinho Se fosse eu ter atropelado Um, sim Pega, pega, sempre ganjou Pega, sempre ganjou Pega, sempre ganjou Cara, o Radinho Não sabe nem atropelar as pessoas Eu, Radinho Eu, 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 eu... Ah, Radinho Eu queria atropelar Olha lá, tu trocando tiro Lá, só queria atropelar as pessoas Pega aí, pule, pule, pule Olha o cara aqui Aonde? Quase Eu ia roubar, mas não deu Ô, Radinho, você tem quanto dinheiro Pra você ficar nesse aberto? Dois Então vai voltar pra negativo Não posso matar as pessoas lá Que vai vir de lá? Tá bom Não briga, não briga Tô voltando, tô voltando Ô, Léo Eu ganhei um like O cara me deu um like, ó Eu que te dei Marmonado, me erudiu Eu erudiu Eu acho que não tinha levado Não tenho um like Se eu fosse vocês Eu não se preocupava com quem Tava em seis Tá Não tá uma mira Esse carinha que não tem mira aí Faz trio, isso Faz trio Será que não tem mira não, Radinho? Ô, Dani Olha lá pra onde você tava mirando Tá, mano Eu quero ver se esse cara tem mira Pera Ô, tem uma 4x aqui Pega aqui, Dani Poxa, tem 4x aí sobrando Ai, Dani Pega aqui o lado, Dani Eles tão correndo, Dani Calma, vai, vai Eu tenho um troca Corre, Dani Cadê? Eu dropei? Ah, já é Já deve ter pegado o safe Agora, Dani Vê Lá, lá Continua pra esquerda Isso Vê se não tá ninguém descendo Calma, não briga Ai, Dani Mostra o foco pra galera Vai Deu nada Ah, lá, lá, lá Descendo Radinho, você tem sete gelos, viu? Sete gelos da onde? Levanto lá também Alok, Dani Alok, Dani Eu esqueço que eu não tenho Alok Fechou pra vocês, viu? Tá Dani, mira lá Mira lá, ó Mira lá de novo Isso Aí Lá Mira O Radinho tá tirando lá, ó Aí Tô bom? Uhum Boa Bora safe, Dani Não, vamos lá Peraí, eu vou pegar o colete do cara aqui Tô perdido Olha, tem cara aqui Com o Radinho, Dani Boa, Radinho Tem mais um gelo, Dani? Tenho nada de gelo Putz Tem gelo ou Radinho? Falta um só, hein? Pegou, tem um Achei gelo aqui também Falta um Ok, baby Ok, baby Lá no Jordânio Ei, Zezinho Sai daí, Zezinho Zezinho Olha lá, saiu Zezinho saiu Boa Como é que tá? Boa Vamos aí pro gás, ele Só pra não dar kill Ah, não vai dar kill, não Boa Boa Tá, essa skin tá linda demais Boa Você acha que é rosa também? Rosa? É, não é rosa É, ali, ó Você não deve tá entendendo nada Que? Você não deve tá entendendo nada Eu não tô entendendo nada Os caras Por quê? Porque a minha skin é muito bonita Oi, oi Não gostou? Olha ali, ó Ficou muito bonita a minha skin Misericórdia